Vamos lá, meus amigos, olho na tela, olho na bande, boa tarde pra todo mundo. Quarta-feira, meia hotinha da semana, estamos aqui ao vivo pra você, que acompanha em Alagoas e também no Rio Grande do Norte. My name is Daniel Leon e Donato Fernandes, é isso aí. Você gostou, Donatão? Você gostou do Englishation? Você gostou? Boa tarde. Depois que você jogou lá no Inhame da Paraíba, você voltou falando inglês. Conhece. Conhece, né? Boa quarta-feira pra você, Daniel, pra todos os potiguares alagoanos. Estamos na meiota da semana, quarta-feira. Hoje tem a nossa peladinha pra desopilar. Você não fala meiota não, que o César começa a babar já, viu? Aí pensa que é meiota. Já começa a babar, é. A nossa quarta-feira poderia estar muito mais feliz e agradável se o Azulão tivesse feito o papel de casa, né, Daniel? E vencido a Chapecoense ontem, em pleno Rei Pelé. Mas, Daniel, aquela pergunta que você queria me fazer ao vivo, pode fazer. Eu posso fazer? É, o Donato assistiu o jogo ontem lá no Rei Pelé, CSA e Chapecoense. A Chape é a líder da Série B. Mas, Donato, o que é que você viu ou o que é que você não viu nesse jogo? Não viu um bom futebol, Daniel. Em ambas as equipes. Dos dois lados, Daniel. Dos dois lados. O que você mais viu? Aquele toquezinho, como é que é? Girando a bola no meio de campo, Daniel. Só pra lá? Daniel, é o seguinte. Feito o parabrisa de cá. Temos um jogo do CSA, que tinha até então o aproveitamento de seis vitórias seguidas, jogando nos seus domínios, no Rei Pelé. E nós temos a Chapecoense, que é líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu pensei que seria um jogo pra pegar fogo. Pega pra capar. Agora foi um jogo, uma partida muito faltosa, muitos cartões amarelos. E o único gol da partida, Daniel, foi a Chape sobreaproveitar uma bobeira da zaga do azulão. Só aquele estalo. Foi um estalo. Foi um gol. Vamos ver o gol aí? Então vamos lá, o gol da Chape. Nós temos aí o gol da Chape, que decretou a derrota e a quebra da invencibilidade do azulão. Foi uma falha na marcação. Você viu que foi um passe, né? Foi uma assistência ali no meio da zaga. A zaga não soube cortar a bola. Aí o gol da Chape. A gente vai ver. A gente vai ver em vários ângulos, né? Inclusive... Azulão, não pode acontecer isso em casa, azulão. Azulão, não pode acontecer isso em casa. Não dá. Olha lá, Daniel. É um vacilo, ó. Uma assistência, né? O cara saiu correndo lá de trás. Você viu de onde o cara veio correndo? Lá da Caixa Embrema. O cara veio correndo, ó. Por esse ângulo não deu pra ver. O cara veio correndo lá de trás. Ninguém acompanhou. A zaga não atentou que o cara poderia, né, Daniel? E o cara só deu um biquinho de 3-0 tirando o goleiro lá. Ah, tô goleiro. E aí, lá, e aí, lá, viu? E depois a partida, Moza, o técnico do azulão, né? Lamentou a derrota. É óbvio a quebra da invencibilidade. E a gente destaca dois trechos importantes aqui da coletiva. Tem a coletiva dele aí? Não, não tem. É muito longa, né, a coletiva. Sim. O técnico do azulão disse após a partida, todos nós estamos extremamente chateados. Nós vimos uma sequência muito boa, enfrentamos um time muito bem treinado, não é à toa que são líderes da competição. Donato, o Neto, esses dias lá nos Zonas da Bola, lá na Bande Nacional, disse uma coisa e é verdade, eu tava assistindo nesse momento. O que tá faltando hoje nos times de futebol é a raça, é a vontade, é a determinação dos times de antigamente, você lembra o Corinthians na década de 2000, o Palmeiras quando tinha Parmalat, né? O São Paulo quando tinha o Tele Santana. Os caras entravam em campo, meu velho, e se doavam. Os caras iam pra cima, jogavam pra cima. Futebol bonito, com raça, era carrinho, era jogo duro. Hoje em dia, filho, é uma correria destrambelhada, a gente não vê um futebol desse. É muita força física e futebol, até porque, Daniel, os clubes, eles são, é necessário isso devido à crise econômica que a gente enfrenta no país no longo dos últimos anos. Os clubes, Daniel, geralmente tem que se entregar na mão de empresários de futebol, de agenciadores, ou até mesmo atravessadores, Daniel. E esses caras têm os atletas na mão que, na verdade, Daniel, não são craques, entendeu? Os craques a gente vê no campinho de várzea das comunidades, do interior do estado, mas esses craques, Daniel, prestes a serem descobertos ou revelados, não têm espaço nos times profissionais, entendeu? Porque quem tem espaço é aquele jogador que é bancado por empresários. Que foi negociado com não sei quem. Porque fulaninho de tal tá levando porcentagem, o outro tá levando x, e é esses que jogam, Daniel. Então, é muita força física, muita velocidade e pouca técnica e qualidade no futebol. Infelizmente, tá aí. E aí, o CSA perdeu em casal. E isso vale também pra Série A do Campeonato Brasileiro. Esses dias, o técnico foi do Orival Júnior, que deu a entrevista. Você lembra que ele falou, né? De todos da Série A, mais dos 50% jogariam na B. Da B, 50% da C, e assim sucessivamente. Então, tem jogadores jogando nas divisões que não têm capacidade pra estarem ali, né? Não tem qualidade. Infelizmente. Agora, tem um recado pra vocês da Casa de Apostas. Já, já tem os destaques e as informações do jogo do ABC. O ABC que joga hoje em casa. Daqui a pouco, 3h30 da tarde, no Frasqueirão. Beleza. E aí, gente? Quero fazer uma pergunta pra vocês. Qual é o seu esporte favorito? A gente sabe que o brasileiro ama futebol. Mas na casadeapostas.com, você pode fazer apostas para qualquer tipo de esporte. Você pode apostar no campeonato que quiser e ainda ganhar se divertindo. Tem os torneios da ATP e WTA de tênis, NBA de basquete, UFC Belator de MMA, Sinuca Internacional, Esqui Alpino, Boxe Internacional e muito mais. Tem até campeonato de dardo. São mais de 20 opções de esporte pra você dar os seus palpites. Tem para todos os gostos. Basta acessar casadeapostas.com, que até quem não gosta de esporte vai querer participar. Além de tudo isso, você também pode aproveitar as promoções. A cada 10 apostas realizadas no campeonato inglês de futebol, você ganha 20 reais em bônus. E tem a promoção também, a promoção bônus de aniversário. Os aniversariantes ganham 10 reais em apostas grátis. O que você está esperando para se cadastrar? Vem pra cá e participe você também. Casadeapostas.com, a casa de apostas do Brasil e dos brasileiros. Até campeonato de dardo, dona dardo. E aquele negocinho que vai... Na música. Tá vendo aí? Vai brincar, papai? Hoje tem jogo da ABC. Daqui a pouquinho, 3h30 da tarde, no Frasqueirão, o ABC recebe o Vitória da Conquista. E pra falar desse jogo, o zagueirão Richardson aparece aí. Vamos lá. Fizemos um jogo fora de casa muito difícil agora, né? E pouco intervalo de descanso. A gente sabe da importância que esse jogo dentro de casa vamos entrar para o nosso melhor para a gente conseguir esses três pontos. E se Deus quiser, conseguir uma classificação antecipada. A gente sabe da importância que é essa primeira colocação. Vamos lutar por ela, né? A gente tem ainda um confronto direto com o clube que está em primeiro lugar. Então, é... Procurar trabalhar, né? Ter calma que eu tenho certeza que as coisas vão se encaixar. E vamos em busca dessas duas vitórias que... Dois jogos importantes que temos dentro de casa. Saindo fora, né? Conquistando um ponto ou três é melhor ainda. Mas vamos estar lutando pela primeira colocação para trazer essa vantagem, né? Que temos no segundo jogo em casa, passando de fase. Aí o zagueirão Richardson aparecendo aqui no programa. O ABC joga daqui a pouquinho, viu? É, três e meia da tarde no Frasqueirão diante do Vitória da Conquista. É a décima segunda rodada da Série ED do Campeonato Brasileiro, seu Donato. É de rato? Não, não. Agendão primeiro. Quer o agendão? Vamos lá. Bota o agendão aqui, diretor. Bota aí a agenda de jogos aí na tela. Enche a tela, enche a tela. Olha lá. Olha lá. Vigésima primeira rodada da Série B, né? Ontem está lá. CSA 0, Chap 1. Sexta-feira o CRB joga fora de casa. As estreias do novo técnico. Sim, senhor. Ramon. O do Ramon. Olha lá. Décima segunda rodada da Série D, hoje, ABC Vitória da Conquista. Sexta-feira, Central Potiguar. Na sexta, Globo e Afogados. E no sábado, fechando aí a décima segunda rodada, Salgueiro e América. O único classificado aí, né? É. Dos potiguares. É o América com classificação antecipada. Agora tem um pé de rato. Agora. Roda aí, diretor, pé de rato. Triste. Triste, mas na realidade. Triste, mas na realidade. Olho no lance. Isso a gente vê muito no futebol, papai. Balança a rede, garoto. Nossa senhora. Não adianta botar a mão na cabeça que o treinador... É. O treinador não admite. Aí, laieira, viu? Camisa 9, Daniel. Camisa 9, papai. Um cidadão desse no vestiário sofre. Ele morre de vergonha dos amigos, dos parceiros e ainda leva uma chamada do técnico, né? Não, ainda tem que passar pelo corredor polonês, pai. E é, né? Na venta. É verdade. Final do programa. Valeu, Donatão. Até amanhã. Zé Finina, meia-hotinha da semana. Tomara que amanhã a gente volte aqui no programa pra falar de uma vitória do ABC. Tá certo, então. Daqui a pouquinho, galera, 4 da tarde. Sintoniza 97.9. Estarei lá com vocês. Tchau. I have to go now. I have to go now.